Samara, eu não aguento, cara. Eu tenho que terminar essa relação da gente, cara. Eu não aguento mais você. Não aguento. Sério. Não dá mais pra viver junto de você. Por que, Bernardo? Agora a culpa é minha? É, a culpa é sua. Por que a culpa é minha, Bernardo? Porque eu não consigo mais viver minha vida. Eu não faço mais nada. Lógico que você faz essas coisas. O que eu faço além de meu trabalho? Casa, trabalho, trabalho, casa. Mas você não sabe porque você não quer, então? Ué, você deixa? Lógico que eu deixo. Eu vou falar com meus amigos no telefone e você já fica reclamando. Lógico, todos os seus amigos, tudo que você faz tem um monte de mulher. Eles não conseguem sair só, meninos. Não conseguem. Agora a culpa é minha? Não, a culpa não é sua. Mas já que tem, eu não gosto, você não vai. Ué, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Você acha que eu não gosto? Você ia gostar se eu saísse com as minhas amigas cheias de homens? Eu não ligo. Eu não ligo mais. Mas eu ligo, eu me importo. Pode sair, ó. Cheio de homem. Você pode sair do que você quiser. Bernardo, eu me importo. Não interessa. Todo mundo se atirando. Sai agora com qualquer homem que tá aqui, ó. Cheio de homem aqui na praça. Pra você ver como é que você faz questão. Faço. E eu, porque, sabe por quê? Eu tô terminando com você. E eu não quero mais saber. É sempre assim, qualquer brininha você joga isso na minha cara. Eu vou terminar. Não, agora é sério. Dessa vez, eu nunca falei tão sério na minha vida. Que sério, Bernardo? Que sério? Para de bobeira. Tô indo embora, tá? Para de bobeira, Bernardo. Solta a minha mão. Solta. Tô falando sério. Solta. Por essa bobeira? É. É. Solta a minha mão. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL